Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Não deu pra gravar o vídeo pra vocês, mas vou deixar na descrição do vídeo esse bolinho de cenoura. Ó, já comi bastante dele. Ó, é que chegou um pessoal aqui em casa e aí resolvi fazer um bolinho de cenoura, mas aí não deu pra gravar mesmo. Ó, ficou baixinho, tá? Porque a forma é pequena. E fiz uma caldinha de chocolate. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Oi pessoal, já é outro dia. O bolo de cenoura continua maravilhoso, fofinho, muito gostoso, tá? Já comi uns pedacinhos aqui, mas deixei pra mostrar pra vocês. Olha como tá fofinho. Nem tô usando força, ó. Tá bem fofinho mesmo. Uma delícia. Ó, não saiu embatumado. Saiu bem fofinho. Muito bom. Fazem aí na casa de vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.